Hoje eu voltei a pedalar na bike que eu caí e olha só o presente que eu ganhei, finalzinho do treino, eu saí para treinar com sol, pista seca, peguei mó temporal no caminho, estou todo molhado, mas agora em compensação, olha só, rainbow, arco-íris, glória a Deus, vamos que vamos!